Música Veja como uma pipa Nos telhados dos quessemris Brincava o guri no tin Com suas mãos roxinhas Com sua bola de travo Com o gato e o caixão O cavalo olhava Nas aguas dos seus olhos Pancrava-se o verde claro O novo engatinhava Com a bundinha de barro Com sua bola de travo Com o gato e o caixão O cavalo olhava O cavalo era outro jogo Naquele pequeno espaço E achava o animal Que gostava do trabalho Com sua bola de travo Com o gato e o caixão E com o gato e o caixão Com o gato e o caixão E também com o cavalo Com o gato e o caixão Com o gato e o caixão Com o gato e o caixão Música Legenda Adriana Zanotto